Música Abre aspas Não sinto qualquer honra de ter servido uma instituição que me fez sair com o rótulo de C-R-I-M-I-N-O-S-O Fecha aspas Desabafa Bruno de Carvalho Bruno de Carvalho irá ficar para a história do Sporting Como sendo o primeiro presidente destituído pelos sócios Que votaram, em esmagadora maioria, o afastamento do polêmico dirigente leonino E foi já de madrugada que Bruno de Carvalho recorreu às redes sociais Para anunciar como será o seu futuro depois da destituição Abre aspas Hoje foi uma das maiores golpadas que assisti ao vivo na minha vida Um conjunto de cretinos viciaram os resultados de uma águia Assembleia Geral Quem esteve na AG percebeu que os resultados estão ao contrário Mas chega Foram cinco anos de intensa dedicação e o sentimento que tenho é que me foi tempo R-O-U-D-A-D-O Fecha aspas Começa por escrever numa longa publicação Abre aspas Não consigo sentir orgulho na obra feita Servi o melhor que pude Sporting C-P E sei que fizemos coisas que vão perdurar no tempo Mais orgulho Perdi todo quanto vejo que afinal o clube que amava Que quis transformar num clube popular De para o povo De para os adeptos De para os sacios Afinal nunca deixou de ser um clube de viscondes Com sempre com os mesmos A-B-O-M-I-N-A-R Fecha aspas Ataca fazendo referência diversas figuras do universo verde-branco Como é o caso de José Maria Rixiardi e Jaime Marta Soares Abre aspas E esqueçam os associados pois nunca vão mandar neste clube Vão ser sempre fantoches desta elite que só permite entrar quem se render aos seus I-N-T-E-R-E-S-S-E-S Fecha aspas Avisa O agora ex-presidente do Sporting revela ainda qual será o seu futuro desportivo Numa altura em que os apoiantes pedem que se recandidate nas eleições marcadas para setembro Abre aspas Mas para mim acabou Lutei tanto que secou Não consigo mais sentir este clube Não sou mais do Sporting Clube de Portugal porque fui enganado Não quero fazer parte de um conjunto de cretinos que não valem o ar que respiram Não me quero mais aproximar de uma elite bafienta e mal cheirosa que sempre dominou o Sporting Clube de Portugal Hoje deixei de ser para sempre sócio-adepto deste clube A tristeza é tremenda mas a desilusão matou tudo Fecha aspas Escreve Abre aspas Que tamanha ingratidão e injustiça Mas que fiquem com o clube que eu fico com a minha dignidade e princípios que nunca deixei cair apenas para me manter no P-O-D-E-R Fecha aspas Acrescenta E se não pretende ser dirigente do clube Bruno de Carvalho conta ainda que também não será adepto Abre aspas Não, não vou regressar para as bancadas Não, não vou mais vibrar com as vitórias Foram 46 anos de um amor intenso mas que vim a descobrir que não era o que eu pensava Que não me identifico minimamente com os seus falsos princípios e falsos valores e que me andava a trair Fecha aspas Refere Abre aspas Foi uma honra servir os portinguistas Mas não sinto qualquer honra de ter servido uma instituição que me fez sair com o rótulo de criminoso e demandante de ataques terroristas Fecha aspas Diz Abre aspas Boa sorte no futuro e tentem ser felizes Fecha aspas Conclui Abre aspas Abre aspas Abre aspas Abre aspas